...saindo o Jackson, né, que tá voltando de contusão, né, é a terceira partida que ele participa desde que ele se recuperou e tá sendo aproveitado. Fabrício Oia, então, já em campo, muitos dizem no... ...quiertas de final do Paulistão. Olha o Oia. Fabrício Oia. Geralmente o meia vem buscar, ó, atrás dos volantes, é o que o Oia tá fazendo agora, e isso traz dificuldade. Futebol Clube, o melhor time é o seu. Abastece aí o avião, fala dessa mexida do Carilli. Escanteio batido pelo Fabrício Oia. De primeira pro gol, pegou o horário. Espetacular o goleiro do Ituano. Vai fazer, vamos ver, vamos ver. Bona do Corinthians. Fabrício Oia. 37, terminando esta rodada do campeonato. E aí a torcida do Corinthians vibra com o garoto Pedrinho. Tá vendo? Quinto ano e o São Paulo vão se classificando no grupo D, primeiro e segundo. Palmeiras e Novo Horizonte no Nube, primeiro e segundo. O Cássio subiu lá atrás do Peri. Fabrício Oia. Michel. Esse é o Serrato. Michel. Fabrício Oia. Marlon. Oia. Campanha. Primeiro lugar, o Santos em segundo. Tem mais um gol. É lá na capital. Rafael Veiga marca Palmeiras. O Corinthians, Danilo Avelar tomou um cartão agora. Fabrício Oia dá um chutão. Vai bater aqui agora pela esquerda. Escanteio para o Corinthians. Ele bate ali na primeira trave. Está voltando para ele. Fabrício Oia. Joga lá dentro. Ricardo Silva tira. Esse é o Ralf. Aproveita a oportunidade. Encerra a partida. Salim Fendi Chaves fecha o jogo aqui no Noroveli Júnior. Termina a primeira fase do Campeonato Paulista. Vitória do Corinthians aqui 1 a 0. Vitória do Corinthians aqui 1 a 0.